Tornar um sistema operacional enxuto é um conceito pouco adotado pela Microsoft, mas francamente nem é adotado pelo GNU também. Até um cara do Fedora chegou a me mostrar isso também. Existem distribuições que tem foco exatamente em manter um sistema operacional enxuto e pequeno. Mas é vantagem ter um sistema operacional pequeno, já que abordei sobre a DietLib C, a Muscle e a NewLib, bora tratar sobre o assunto. Hoje eu faço esse vídeo respondendo a dois lados. Há os que se perguntam do porquê ter um sistema operacional pequeno em pleno tempo em que temos abundância de hardware. E há os que são apaixonados por uma certa distribuição, se gabam por ela ser pequena e precisar de pouca memória para rodar, mas não fazem ideia do porquê isso é bom. Só sabem que é bom e tá valendo. O primeiro grupo é até mais interessante responder, já que essa pergunta ronda a cabeça deles, graças exatamente ao segundo grupo. Eu vou responder a isso dentro das profissões dos desenvolvedores e dos 6 admins, e dentro do mundo do usuário final também. Ok, pro arrebento. Do ponto de vista de desenvolvedor, ter o código mais enxuto torna o programa mais fácil de revisar, mais fácil de portar para outras arquiteturas ou para outros sistemas operacionais, mais fácil de adicionar e remover recursos, mais fácil de encontrar bugs e aplicar correções. Ou seja, a moral da história é mais fácil de manter um programa. Em auditoria de segurança, então, revisar menos linhas de código se torna mais rápido de encontrar falhas de segurança e aplicar correções necessárias. E na real, pra que ter código que não vai ser utilizado pelo programa? Alguém pode até afirmar, ah, pode ser que algum dia o desenvolvedor possa precisar, então já está lá. Ué, se precisar é só adicionar. Da mesma forma que adicionou para se caso precisar, ele adiciona quando precisar, que é mais lógico, inclusive. Aliás, o mais provável é que ele nem vai precisar, então nem tem por que estar lá. Já do lado do 6 admin, quanto menor o seu sistema, mais rápido ele é carregado pelo cache L1 e cache L2, poupa mais espaço para salvar mais dados em dispositivos de armazenamento, poupa mais recurso computacional para ter mais usuários operando e ter mais serviços em execução, tem menos chance do sistema quebrar, se torna mais fácil de aplicar correções e dificulta a invasão por pessoas má-intencionadas que vivem explorando por vulnerabilidades. Moral da história, atender mais demandas e ter menos dor de cabeça. E para que ter o que não vai ser usado? Na lógica de segurança, você não terá um sistema invulnerável, mas o máximo que puder dificultar a ação de invasão ao seu sistema, deve ser feito. E uma dessas formas é não ter o que não será necessário. Então fica a dica de 6 admin, tenha somente o que é necessário para o seu sistema estar em produção. O que não for necessário, remova. Ah, mas para ter somente o que é necessário no sistema, tem que conhecê-lo muito a fundo. É por isso que é chamado 6 admin, esse é o seu dever. Do lado dos usuários domésticos, não ok, eu defendo que o uso deve ser prático. Mas os desenvolvedores e 6 admin devem fazer o dever de casa, o seu trabalho como deve ser feito. Conhecer embarcados e adotar os aspectos da sua cultura, é uma coisa que os desenvolvedores e 6 admin deveriam trazer consigo como modelo. Mas, bom, para o lado do usuário final, procura também ter somente o que é necessário. Você pode evitar que alguma falha de segurança esteja lá. Quanto mais programas você tiver, mais chance você tem de ser atacado também. Então não é bom nem mesmo para o usuário final ter muitos programas. É lógico que ele vai ter muitos programas, porém o que ele precisa, o que não for necessário, não tem por que instalar. Então é isso galera, eu só quis debater esse assunto porque... Eu já vi até mesmo grupos, defensores de GNU que falam assim, para que a gente vai se preocupar com manter o programa enxuto, sendo que tem tanto hardware hoje. Hoje é fácil ter 4 GB de RAM, então eles estão se lascando para isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que isso possa ser uma base para vocês também aplicarem no dia a dia de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever. E clica aí para poder receber as notificações, tá bom? No sininho aí, um abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!